E não Ataque final pra matar o jogo E se na tua opinião, é claro que fica esse saborzinho De deixar dois pontos, porque o gol foi muito no final Mas ser agora segundo colocado Dois pontos a menos, não ser ultrapassado por ninguém Se no final das contas O saldo aqui foi bom Eu falei pros atletas agora que a gente tem que ter a maturidade Porque o sentimento é Como tomou o gol aos 46 e meio É o sentimento de derrota Mesmo tendo o ponto Mesmo em condições normais de vir enfrentar o Curitiba Sair com o resultado de empate Aqui ele é perfeitamente normal Mas as circunstâncias Faz com que a gente saia com esse sentimento de derrota Ainda é um processo de entrosamento Por exemplo com o Rildo, que é o jogador da velocidade Pra ter esse penúltimo Passe, essa chegada na frente É um processo de maturidade que a gente tem que ter Assim como a equipe, saber absorver Esses momentos, vai acontecer É inevitável, ainda mais jogando contra a equipe Que ela tem um poderio ofensivo E que ela buscou em casa Se expondo por vezes E nós não temos esse ajuste no contra-ataque Da busca da velocidade Então fica esse sentimento Mas fica também A necessidade da maturidade da equipe absorver isso O ataque e contra-ataque Eu também inseri essa resposta Talvez esse entrosamento maior Rodriguinho ou o Matheus mais trabalhado Pra fazerem jogadas de flutuação Eles estão ainda trabalhando Ainda não deu essa condição E numa batida rápida Até nos pegou desprevenido O lateral foi batido rápido Quando eu também me surpreendi Quando eu olhei Já estava com a infiltração Já estava fazendo cruzamento Titi, você conversou com o Wagner Love Sobre a sua substituição Você teve alguma percepção Na hora da troca do jogador? Não, não Não tive E não converso Depois do jogo Eu não converso Nós não tive Pretende ter Parece que não gostou um pouco De sair do jogo Da maneira como é que foi Talvez um pouco agressiva A tua pergunta Ela pressupõe O fato de não ter gostado É isso? É isso que você está constatando? É essa a pergunta que você está me fazendo? É Eu vou olhar e depois Eu vou te responder Ok Eu não vi Prometo te responder Eu não vou fugir da resposta Mas não vi Ok Titi, independente do resultado A importância desse perfil Do Corinthians Hoje bem definido Um time que corre Que é comprometido com a marcação E que vem sendo eficiente Correr só não adianta Se não jogar É uma equipe que ela tem Ela está ainda se montando Ela está ainda se afirmando Ela está nesse processo De afirmação De entrosamento maior Principalmente no seu poderio ofensivo Aí jogadores de velocidade Como o Rildo Eu coloquei Daqui a pouco Tu tem a sintonia Da bola longa Da jogada de um contra um Da inversão Ela está ainda Nessa busca Desse processo O próprio Wagner Que nós estávamos falando aqui E colocou Da substituição Se nós pegarmos Assim Todos esses jogadores Jogando junto Dez jogos Esses mesmos jogadores Não sei se tem Então é um processo De construção De maturidade Da equipe De consistência De evolução Tite Aqui Tudo bem? Você ficou aí Cinco jogos A equipe Ficou cinco jogos Sem tomar gol Quase seis Como lembrou um colega Aqui Eu queria que você falasse Da importância Da tua defesa Que hoje Por sinal Foi bem lá na frente Também O Edu quase fez um gol O Felipe Fez um Quase fez o outro E se isso O fato dele estarem Subindo bem E aparecendo bem Também demonstra Que você continua Buscando Jogadores mais efetivos Lá na frente Eu não consigo Enxergar o futebol Como a defesa Se defende Eu concebo O futebol Como uma equipe Que está sem posse de bola Ela tenta Tomar posse de bola E a ideia Se perdeu a bola Na frente Tenta retomar na frente Se for no meio A primeira ação no meio Ou se ela for atrás Que ela tenha contra-ataque Essa é a ideia No primeiro tempo A gente estava com dificuldade Subiu muito a marcação O Curitiba Eu não vou falar Do estado gramado Mas a grama alta Ela tira a velocidade Vocês estão balançando A cabeça Ela tira a velocidade Do jogo E nós temos um time Que ele já está acostumado A tocar e passar Toda hora Eu falei no intervalo Para vocês Está muito Erro de passe No segundo tempo Quando a gente ajustou Coincidentemente A gente começou A botar volume E essas jogadas De bola parada Aconteceram Porque a equipe Botou volume E jogou melhor Segundo tempo Melhor jogava Segundo tempo Acabou tomando Gol de empate A bola é assim Nós estamos procurando Um entrosamento E evolução O campo vai falar Opções Eu não vou ser oportunista Agora dizer Nós estamos atrás Muito bem Está aí o Tite falando O Veloso Neto No teu compact Aqui